Eu queria aqui agradecer ao professor Walter Lee, ao sindicato dos professores, por nos ter proporcionado esse momento. Gostei muito, professor, parabéns. É a segunda campanha que vocês fazem. E a gente agradece muito essa oportunidade que está nos sendo dada de podermos estar aqui com vocês. Primeiramente, a gente pensava que seria uma reunião somente com os professores, com os educadores. Então, a gente veio com um discurso preparado para os professores. Queria muito agradecer a todos vocês que vieram fazer parte conosco. Deste plano aqui, que é muito bom para Timbiras. Excelente. E dizer o que a gente fez dentro de Timbiras. Está certo? Nesses quatro anos, né, professor? No ensino infantil, reparo e reforma nas pré-escolas. Formação continuada dos professores pelo programa Brasil Carinhoso. Construção de divisoras na pré-escola Gardênia Ribeiro. Finalização e entrega da creche pró-infância. Irmã Matilde. Irmã Matilde. A extinção dos anexos das pré-escolas dos municípios. Realização da Semana do BB em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Ensino Unicef. Adesão ao Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa. Adesão de programas federais Mais Educação, Mais Cultura, Atleta na Escola, PDDE, Escola, PDE, Sustentabilidade. E, recentemente, ao programa Formação dos Gestores Escolares. Superação da meta projetada do IDEB dos anos iniciais, primeiro ao quinto ano, de 3,7 para 3,8. Aumento da meta de 3,1 do IDEB de 2013 para 3,3 em 2015, nos anos finais, sexto ao nono ano. Readesão ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, versão 2006-2017. Formação continuada com professores de primeiro ao terceiro ano, em parceria com o Pacto Nacional pela Idade Certa. Implantação da EJA, Educação de Jovens e Adultos nos turnos Matutino e Vespertino. Implantação de políticas de fortalecimento e aprendizagem com a elaboração dos referenciais curriculares da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Assistência pedagógica com supervisores escolares nas escolas de primeiro ao quinto ano. Construção da Escola Francisco Bernardino, povoado Capinal. Construção da Escola Maria Bem-Vinda Mesquita de Almeida, povoado Canafístola. Construção da Escola Luzia Maria da Conceição, povoado Capoeiras. Substituição dos pau-de-araras por ônibus escolares nas rotas da zona rural para a sede. Adesão do Programa Escola Digna para a Construção de Escolas de Alvenaria na zona rural. Adesão ao Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar Penate. Implantação do Programa Pro Jovem Campo, através do Programa Saberes da Terra, em parceria com o Governo do Estado. Pagamento em dia dos servidores. Reajustes salariais em dois anos de 8% e depois 5% aos servidores da educação. Pagamento do débito de dezembro de 2012 dos servidores da educação. Aprovação do Plano Municipal de Educação, Lei 224, parra 2015, que assegura adesão às ações do PAH, junto ao Governo Federal e garante a implantação de ações específicas nos próximos orçamentos do município até o ano 2020. Adesão ao apoio ao Programa Brasil Orbitizado 2013-2014. Regularização de débitos das escolas junto à Receita Federal. Todas as escolas estão regularizadas. Desbloqueio de recursos da merenda escolar e participação ativa do Poder Executivo nas discussões em defesa do aumento do valor por aluno, repassado pelo Governo Federal, de 30 centavos por aluno. Realização de projetos educacionais em parceria com o Plan, Conselho Tutelar, Selo Unicef e Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde. Organização da estrutura funcional da SEMED, visando oferecer o melhor atendimento e acolhimento técnico e pedagógico nas escolas. Equipe de assistências sociais para atendimento das necessidades das escolas. Serviços especializados e nutricionistas para acompanhamento da merenda escolar nas escolas. Climatização de ar-condicionado nas escolas Alberto Abidale e Lauro Pereira. Parceria e diálogo constante com o Sindicato dos Servidores da Educação. Manutenção do polo na Universidade Aberta Uave. Apoio logístico aos cursos oferecidos pela plataforma Freire, em parceria com a Universidade Federal do Maranhão. Tive que ler porque são muitas coisas, tá certo? Então tem muitas coisas feitas, como eu falei. Eu pensei que seria uma discussão entre os professores, tá certo? E eu queria pedir a meus amigos, meu amigo Walter Lee, que conduzisse essa reunião de forma que a gente pudesse ter a oportunidade de se expressar como os outros se expressaram, tá certo? Eu quero pedir mais uma vez silêncio. Vamos respeitar, vamos ser democráticos. Faz a discussão de alto nível, por favor. Se fosse para trazer voluntários, eu tinha trazido também, sabe? Mas me disseram que seria a conversa com os professores, tá certo? Então a gente veio de coração aberto, fizemos muito em Timbiras, fizemos muito pela educação. E, professor, eu acho que antes de ter tido uma conversa como essa, eu acho que todos os pré-candidatos deviam se reunir com o sinicato e ver realmente o que está acontecendo em Timbiras. E eu até brinquei com o professor Walter Lee, que eu poderia só vir aqui e dizer vou só continuar pagando vocês em dias. E já seria um grande futuro, porque pagar em dias hoje são poucas prefeituras. E entra assim, entra a previsão de 18 milhões, né, professor? Mas o que a gente paga de folha aí supera os 16 milhões ano. Então a gente tem toda essa obrigação com os gestores de pagar em dias. Até o dia 5 de cada mês, existe já esse calendário em Timbiras, até o dia 5 de cada mês estamos pagando os educadores profissionais da educação. Que a gente sabe a dificuldade. Regularizamos todas as escolas e todas as escolas estão adiplentes, prontas a receber seus recursos. Infelizmente, o recurso da merenda escolar, ele chega a 30 centavos por aluno. Para um total de 7 mil alunos. 30 centavos por aluno, para você dar merenda para ele o mês todinho. 30 centavos. Tá certo? 30 centavos. Então a gente fica muito feliz porque está pagando em dias, está com as contas organizadas, está com a prefeitura adiplente, recebendo recursos. Infelizmente foi a dificuldade que a gente passou. Imagine uma prefeitura que recebe a educação que recebe 1 milhão e 300 mil e paga 1 milhão e 200 de folhas mensais. É muito difícil, gente. É muito difícil. Mas eu me comprometo aqui com vocês de continuar pagando os em dias. No início do nosso mandato, a primeira secretária contratou uma equipe técnica de Timon que veio e estudou toda a folha e disse que só teríamos como trabalhar na educação se excluíssemos o GAN dos professores e o professor Walter Lee é sabedor disso. Comprei uma briga com toda a equipe, com o secretário, rompi com todo mundo, mas não mexer no GAN dos professores. Mantive o meu compromisso com vocês de não mexer na GAN de vocês. Foi o que a equipe técnica veio de Timon e disse. Você só tem como trabalhar na educação se tirar a GAN e aí você consegue invertir na educação. O professor Walter Lee, acho que não era o presidente no tempo, era o Paulinho, acompanhou tudo de perto. Foi uma briga ao extremo, mas nós conseguimos aí não mexer. Mas com toda a dificuldade, estamos aí praticamente esses 4 anos pagando em dias. Não tem como fazer grandes coisas, mas fizemos muitas. Porque nós lemos aqui que tudo isso aqui foi com recursos federais. Tudo isso aqui foi buscando parcerias com o governo federal. Mas nós construímos escolas também com recursos próprios. Nós também investimos na educação com recursos próprios, como essas escolas que foram construídas na zona rural. Então, graças a Deus, a gente pôde invertir também na educação, mesmo os recursos, sendo muito poucos, a gente conseguiu invertir. Fico muito feliz de poder ter tido a transparência necessária para ter a tranquilidade para trabalhar. Por que eu tive essa tranquilidade de trabalhar com sindicatos? Professores, esse ano, vocês sabem, vocês não fizeram greve, vocês não foram às ruas, vocês não brigaram. Todos os momentos que o professor Walter Lee me chamou a estar presente aqui na Pente, eu estava, trazia a folha, trazia o que caía. Então, praticamente, o sindicato me ajudou muito nesses 4 anos, porque eles gerenciavam essa folha e, geralmente, quando eu ia pagar, eles já tinham olhado toda ela. Então, não existe espaço numa folha de pagamento dessas para que sejam feitas implantes, para que sejam feitas maquiagens. Mas tudo que a gente fez foi em parceria, foi junto com eles, que nos ajudaram muito, que se eles não tivessem comprado a briga de nos ajudar, a gente teria atrasado, porque eles sabiam a realidade da folha de pagamento bem mais do que eu, que estava assumindo a prefeitura. Então, os professores do sindicato conhecem cada um, conhecem todo mundo, conhecem cada um de vocês. Então, é muito importante para Timbiras o prefeito ter essa parceria com o sindicato, que isso é inédito, acho que no Brasil, acho que onde a gente anda, quando eu falo que o sindicato acompanha a folha, acho que as pessoas para tu é louco, tu dá a folha para o sindicato, tu é para tu, não tem nada para esconder nela. Então, Timbiras é dessa forma, você tem que ter transparência ou não vai para frente, ou o professor vai reivindicar, vai mesmo brigar, porque está no seu direito de saber o que entra e o que sai no seu município. Prestamos conta todos os meses desses recursos que caem, prestamos todos os meses esclarecimentos do que a gente faz com os recursos do Fundeb, que praticamente só dá para pagar folha e o transporte escolar. Infelizmente, não dá de se fazer mais coisas, mas como eu disse, eu li aqui para vocês, tudo isso aqui, você pode ir atrás, está aqui, vai ser passado uma cópia para vocês, tudo isso foi feito com parcerias com o governo federal repetindo. Repetindo que também, fico muito feliz com essa parceria que a gente tem com o sindicato. O professor Manezinho disse que vai ser meu prefeito até dezembro, o professor Manezinho você vai ser meu vereador até 2020, porque se Deus quiser você vai eleito também, porque o povo confiou muito no seu trabalho. Então a gente fica muito feliz de poder ter essa parceria com vocês, que estão reivindicando, que estão buscando seus direitos. Estamos trabalhando sim, e a UAB é uma realidade em Timbiras, é uma universidade aberta que tem em seu polo, que já formou já três, formou três ou foi quatro turmas? Volta, cadê? Formou três turmas já dentro de Timbiras e são feitas as suas formaturas, então isso tudo dentro de Timbiras, gente, tudo dentro de Timbiras. Estamos trabalhando, trabalhando muito para mudar a realidade de Timbiras e quem pode de falar de mudança aqui em Timbiras somos nós, porque antes, professor Walter, você sabe a dificuldade que era para a classe ter acesso aos recursos que caíam e para onde ia, vocês não tinham acesso à folha de pagamento. Eu mudei essa realidade, eu mudei a realidade do IDEB de Timbiras, nunca o gestor havia aumentado tanto o IDEB quanto na nossa gestão e nós conseguimos aumentar, destacamos na região, nós conseguimos melhorar o IDEB de Timbiras, é uma realidade, gente, vocês estão de parabéns, professores, que contribuíram para que isso aconteceu, é o resultado de muitas reuniões que tenho com vocês, pedindo ajuda, pedindo apoio, mostrando para vocês o que entra, mostrando o que sai no município e eu me comprometo a vocês, vocês já me conhecem, eu não vou mexer na grande vocês não, vocês já me conhecem, já sabem quem sou eu, vi uma equipe técnica aí de fora, que qualquer um contratar, o que é que eles vão fazer, tem que tirar aqui para poder investir, e aí? Eu me comprometo a vocês não mexer no que vocês já adquiriram em anos e anos, anos e anos de profissão que vocês têm, estou me comprometendo aqui diante de todos e não mexer nesses direitos adquiridos que vocês adquiriram ao longo de anos, e eu não acredito que o povo de Timbiras vai querer correr o risco, eu não acredito que vocês, educadores, vão querer correr o risco de que isso venha acontecer na classe de vocês, infelizmente, uma equipe técnica vai chegar aqui com o estudo, o professor Valtelli sabe, chegar com o estudo e depois só tem como invertir, se cortar aqui, e foi o que aconteceu, que acontece, em todos os lugares, por isso vocês veem, professores, em greve, confusão na maioria das cidades, vocês veem, está aí, mas nós não atrasamos em momento algum mesmo essa folha sendo tão alta, agradeço de coração a vocês que contribuíram para que isso fosse uma realidade, e agradeço de coração a vocês por terem marcado essas reuniões, porque é muito fácil jogar pedra, é muito fácil falar, mas fazer, tem um sonho em Timbiras que é uma escola de tempo integral, tem sim um sonho, nós construímos aquela creche no bairro Mutirão, está lá, uma creche muito bonita, linda, com recurso federal, infelizmente, o dinheiro já havia saído da conta, e não dava de terminar, nós investimos recursos próprios, recursos do FPM, para terminar aquela creche, está lá, uma creche bonita, que está atendendo a nossa população, as nossas crianças do bairro Mutirão, e por eu ter um sonho de uma escola em tempo integral, temos mais duas para concluir, e temos hoje o presidente do FNDE, como uma pessoa amiga nossa, o deputado Gastão Vieira, deputado Gastão Vieira, que vai nos ajudar, e muito, ali no FNDE, e a gente vai concluir essas duas creches, e uma daquelas, nós vamos, se Deus quiser construir, fazer dali uma escola em tempo integral, agradeço, de coração, a tudo que vocês têm nos ajudado, agradeço, professores, a vocês que têm contribuído para que a educação de Tibiras melhore, como eu digo, digo muito a vocês, só quem pode falar de mudança somos nós, que nós mudamos Tibiras para melhor, temos sim, temos sim, competência com Tibiras, o IDEB melhorou, vocês são cientes disso, só vocês sabem o que é isso, só vocês, professores, sabem o que é o IDEB, outras pessoas podem não saber, mas vocês sabem o que é o IDEB, vocês sabem o que é uma marca história que a gente conseguiu melhorar dentro de Tibiras, outra preocupação de vocês, o IPAM, nós temos três opções no IPAM, e eu vou passar a vocês, porque depois, professor Walter Lee, a gente vai sentar, depois, se Deus quiser, a gente vai sentar e ver a melhor opção e o que a gente vai fazer, primeira opção, fechar o IPAM e passar para o INSS, porém a folha que existe, hoje, dos aposentados e pensionistas não passaria a prefeitura, iria arcar com essa folha até não ter mais nenhum aposentado, porém para o INSS, passos para o INSS, o FPM é bloqueado, segunda opção, fazer concurso público e comportar uma equipe técnica permanente para o IPAM, e a terceira opção, fazer eleição de quatro anos para eleger representantes do grupo de servidores do município para gerir o instituto, então são três opções que nós temos, professor, e se vamos conseguir a nossa reeleição e vamos para frente, discutir metas de melhorar o nosso IPAM e de ver uma solução para que isso seja resolvido, finalizo agradecendo de coração, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e que possamos a cada dia fazer uma educação melhor para todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado. Aplausos Aplausos